Salve torcedor botafoguense, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal Botafogo Baixão Sem Limite E galera, hoje tem jogo, hoje é dia de final, hoje tem Botafogo E vamos falar do que a gente gosta, vamos falar de Botafogo Mas antes eu vou pedir para vocês uma coisa Se inscreve no canal, para você que não é inscrito Se você já é inscrito, dê seu like e compartilhe o vídeo Então, vamos embora para a vinheta Então galera, já se inscreveram no canal? Então vamos falar do que a gente gosta, vamos falar dos jogos de hoje Botafogo Curitiba, vamos começar pelo Sub-20 Que vai ser uma final inédita, Botafogo Curitiba em volta redonda Botafogo podendo levantar o caneto pela primeira vez E isso é muito importante para a valorização da nossa base O Botafogo que vai comandado pelo Cauê, o Enio e o Mateus Nascimento Que tem um bom entrosamento ali na base Pode levantar esse título inédito para o clube E eles estão muito animados galera Postaram um vídeo lá nos stories do Instagram Que estão lidos, estão animados, cantando E que vão tentar trazer essa taça Então boa sorte, o jogo será às 2 horas Não sei se ainda vai ser televisionado pela Band Mas provavelmente sim, e o Sport TV também Galera, vamos falar também do profissional que é importante O Botafogo já tem um desfalque muito importante Que é o Ronald, para o jogo contra o Náutico Lá nos aflitos, é isso mesmo, contra o Náutico Quando fala contra o Náutico, lá nos aflitos A gente lembra daquela confusão que teve com o nosso zagueiro Mas o que dessa vez é diferente? Dessa vez é sem torcida, por causa da pandemia E o Botafogo vem em uma boa fase E o Náutico em uma fase melhor ainda Sendo que o Náutico é o líder do campeonato Invicto e com só vitórias 4 vitórias, o Botafogo tem 2 vitórias e 2 empates Então isso é muito importante O Botafogo ganhar e ir para a segunda colocação Para a vice-liderança e na próxima rodada Que o Botafogo não vai jogar na outra rodada E tentar passar o Náutico Então isso é muito importante Então o Botafogo não vai ter o Ronald Por causa que ele bateu a cabeça no último jogo contra o Londrina E devido ao protocolo Ele vai ter que esperar Não vai poder jogar nesse jogo E provavelmente o Daniel Borges será escalado O Varley vai para o ataque E o Daniel Borges vai para a lateral É bom, não é? Não é mesmo que o Varley no ataque Não é a mesma coisa que o Ronald A habilidade no 1 contra 1 E tentar não só passar por 1 Mas o Ronald passa por 1, por 2 E tenta concretizar o jogado na melhor qualidade possível Já o Varley a gente sabe que ele é esforçado Mas não tem aquela totalmente técnica apurada igual do Ronald E galera, outra coisa também Um fato negativo que eu venho trazer para vocês O Marcinho foi relacionado para o jogo É isso mesmo O Marcinho, que a gente odeia Foi relacionado para o jogo E outra coisa que eu quero é tentar para vocês O Botafogo pode ganhar o jogo? Pode Mas o que acontece? Se o Botafogo estiver ganhando o jogo E o Chamosca resolver botar o Marcinho, o Ricardinho e o Diego Gonçalves Para mim já é uma nova panelinha se formando Porque todo jogo o Ricardinho entra O Ricardinho não apresenta nada, não oferece nada para o Botafogo Não oferece nada dentro de campo O Diego Gonçalves ainda é cedo para falar dele Mas pelo que eu jogo escuro ali em outros clubes Eu não gosto muito desse jogador Diferente do Chay, que me agradou muito em outros times No campeonato carioca Português e vem agradando muito, dando sangue E pelo Botafogo E falando sobre o Chay, essa é uma reportagem muito legal Falando sobre que quase parou de jogar devido a uma bala perdida Muito legal, vocês podem acessar o Globo Esporte lá que vocês vão ver Então galera, hoje o Botafogo na última as 4 horas E Botafogo e Curitiba final as 2 horas Vamos torcer para gritar campeão hoje E saiu com um bom resultado lá nos aflitos Valeu galera, esse foi o vídeo de hoje e até o pós-jogo Tchau Tchau